De acordo com a Lei Complementar Estadual 317-2005-AVOS, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências, é correto afirmar que a contar da data de início do exercício no cargo e pelo período de três anos, o procurador do Estado cumprirá estágio probatório, durante o qual será apurada a conveniência de sua confirmação na carreira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito, verdadeiro artigo 60. A contar da data de início do exercício no cargo e pelo período de três anos, o procurador do Estado cumprirá estágio probatório, durante o qual será apurada a conveniência de sua confirmação na carreira.